Olá, caros alunos, daremos continuidade na nossa disciplina. Bom, nessa aula em específico, nós vamos trabalhar sobre a deficiência visual, nós vamos conhecer a definição, classificação e algumas questões com relação à inclusão desses alunos no contexto educacional. Então, nós partiremos falando um pouco sobre o que realmente seja a deficiência visual. Então, a deficiência visual, ela vai ser um conceito na qual adota-se como conceito de deficiência visual a presença da cegueira ou da visão subnormal, ou também conhecida como baixa visão. Então, a deficiência, a visão subnormal é definida também como uma perda acentuada da visão, que pode ser corrigida por tratamento clínico ou cirúrgico, que não pode ser corrigida, né? E nem também através dos óculos, né? Das lentes convencionais. Também pode ser descrita como qualquer grau de enfraquecimento visual que causa incapacidade funcional e diminua o desempenho visual. Então, para ser considerada deficiência visual, tem que ter essas condições, né? Ou seja, se a pessoa, ela tiver condições de corrigir a deficiência através de uso de óculos convencionais ou de cirurgias, ela não vai se enquadrar dentro dessa classificação. Então, para que a gente possa compreender melhor como é que se dá essa classificação, nós vamos ter os três tipos de deficiência visual. Que é o cego, a baixa visão ou visão subnormal e o surdo ou cego. Então, quem é o cego, né? O cego é considerada a pessoa que apresenta a ausência total da visão, ou seja, a visão é nula. Então, essa pessoa, ela não consegue identificar movimentos, obstáculos, iluminações, vultos, através do seu campo visual. Então, a pessoa que é cega, né? Ela vai utilizar a bengala da cor branca. Então, é importante a gente ter essa bengala porque ela vai favorecer as pessoas a identificar a deficiência, a classificação da deficiência visual. Nós vamos ter também a baixa visão ou visão subnormal, que é considerada, né? A perda parcial da visão, ou seja, a pessoa não é totalmente cega. Ela consegue identificar a luz, por exemplo, são capazes de contar nos dedos numa curta distância. Enxergam vultos, em alguns casos, e podem identificar pessoas e objetos. E a cor da bengala que a pessoa vai utilizar vai ser a bengala da cor verde. E nós vamos ter o surdo-cego. Quem é o surdo-cego? O surdo-cego é a pessoa que não enxerga e nem escuta. Então, você deve estar se perguntando como é que faz para que haja comunicação com essa pessoa. Então, vai ser necessário algumas formas, né? Para que haja essa comunicação. Pode ser a libra-statio, ou a escrita em braile, ou pode ser também o datoma. Não sei se vocês já ouviram falar. Que consiste em que é quando a pessoa surdo-cega, ela coloca o polegar na boca do falante e os dedos ao longo do queixo para poder se comunicar. É como se fosse uma leitura labial tátil. Enquanto que os surdos são visuais, alguns realizam a leitura labial através da visão, os surdo-cegos vão utilizar a leitura, nessa leitura labial, digamos assim, tátil, né? Na qual ele coloca o polegar e observa o movimento dos queixos para poder compreender o que está sendo dito. Bom, gente, com relação às causas, a deficiência, ela pode ter alguns aspectos relacionados às causas congênitas, como a retinopatia, catarata, glaucoma, atrofia óptica por problemas de parto, degeneração retiniana e deficiência visual cortical, as congênitas. E as adquiridas, nós vamos ter o diabetes, o deslocamento da retina, o glaucoma, catarata, degeneração senil, traumas oculares. E muitas vezes, gente, também alguns tipos de câncer, tumores no cérebro vão também trazer problemas para a saúde visual. Bom, com relação a esse campo mais geral que nós estamos abordando, eu trouxe também alguns recursos que vão favorecer a inclusão desse aluno no contexto educacional. Então, esses recursos que vocês estão vendo aqui, a reglete, a máquina de bralho e o soroban, são recursos que vão para as salas de recursos multifuncionais do tipo 2, ou seja, são as salas que atendem alunos com deficiência visual. Então, esses recursos, eles vão favorecer e vão também ser recursos adaptados para a utilização das tarefas, como por exemplo, a reglete. Essa primeira figura aqui, a reglete, como vocês estão observando, antes de o aluno ser inserido nessa máquina de escrever em braille, ele passa por alguns outros recursos táteis para o reconhecimento do braille, a alfabetização do braille, e depois eles vão começar aqui com a reglete, né, que eles vão fazer os pontos, né, as células braille. Nessa reglete vai ter a reglete, o papel e a poção, e ele vai fazer a escrita. Então, você vai observar que esse papel aqui, ele não é um papel comum, é um papel fosco, que já vem também disponível para as salas de recursos multifuncionais, que é utilizado justamente para esse fim. Então, é importante deixar claro que para a inclusão de alunos cegos, é importante utilizar papel fosco, para facilitar, né, o processo de aprendizagem, uma vez que a iluminação refletida no papel, no papel comum, né, prejudica, né, incomoda a visão da pessoa com deficiência visual. Então, esse papel também aqui, que é utilizado na máquina de escrever, também é um papel específico, né, utilizado para essa máquina. E nós vamos ter aí, professor de matemática, o Soroban, né, então o Soroban é um abaco japonês, mas ele inicialmente originou-se na China, e o principal objetivo do Soroban é facilitar os processos das operações matemáticas, né, como soma, subtração, e ele foi desenvolvido também, posteriormente, como técnica de multiplicação e divisão. Atualmente, né, eles já são conhecidos técnicas para extração de raízes quadrada e cúbica, trabalho com horas, minutos e segundo, conversão de pesos e medidas. Então, ele tem muita utilidade para a inserção dos conteúdos matemáticos nas salas de aulas, né, regulares. Então, se você, professor, não sabe, o professor do atendimento educacional especializado vai dar esse suporte a você, professor. Não é você que vai usar, quem vai utilizar é o aluno, certo? Mas vai ser uma ferramenta muito importante para você, quando estiver ministrando seus conteúdos. Então, vale lembrar que quando o aluno ainda não está inserido nesse processo de alfabetização, a sala de recurso vai dar esse suporte ao aluno, ou seja, o professor, ele pode, o professor do atendimento educacional especializado, ele pode se deslocar para a sala regular, ou seja, né, fazendo esse papel de professor itinerante, para fazer essa adaptação a esse aluno no espaço escolar, né, com os recursos, as tecnologias assistivas que vão favorecer esse processo de inclusão. Então, é importante deixar claro também que esse aluno, ele deve sentar mais longe possível de portas e janelas, como eu já falei para vocês, com relação à iluminação, isso não vai favorecer o ambiente, o processo de aprendizagem, porque vai trazer incômodo e irritação para os olhos. Então, é importante que você, professor, você, diretor, sabendo que vai receber um aluno com deficiência visual, é importante marcar um dia ou uma semana antes para que esse aluno, ele possa conhecer a escola, possa conhecer a sala e que ele possa escolher também o lugar que ele quer sentar, que ele vai sentir o que vai ser melhor para ele ser incluído naquele processo escolar. Bom, eu trouxe alguns vídeos para demonstrar isso que nós estamos falando com relação à deficiência visual, para que vocês possam se familiarizar mais um pouco. A inclusão de deficiência visual em escolas regulares é um assunto de grande reflexão. O sistema Braille permite a essas pessoas a oportunidade de ler e aprender de forma que sejam inseridos em campos sociais e educacionais. Por isso, hoje, dia 8 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Braille. Um processo, um método que o deficiente precisa para ler e escrever e preparar a sua alfabetização, a sua colocação no mundo da escrita e da leitura. Então, não tem como não dizer, tem que ter um dia especial para a escrita Braille. Para muitos, pode parecer difícil. Mas para essas duas alunas da Escola Municipal Laura Filgueiras, já se tornou parte da rotina. Nicole está no segundo ano e Amanda no oitavo ano. Muito importante. Eu comecei a aprender Braille em 2017. Eu comecei no Braille, aí eu consegui passar direto, aí eu fui para o Braille e agora eu estou na máquina. No começo eu achei difícil, mas agora é fácil. Quando pega o jeito, fica fácil. Bom, como vocês puderam observar, a aluna está sentada nas carteiras da frente, próximo ao professor. É importante mencionar isso, porque esse aluno utiliza muito para a aprendizagem, a questão tática e a audição. Então, ele tem que estar em um ambiente que seja mais próximo da voz do professor. E vocês observam que essas alunas, elas são cegas e utilizam já a máquina Braille. Mas elas passaram por um processo todo de aprendizado do Braille até conseguir utilizar a máquina Braille. Então, eu trouxe um outro vídeo para que vocês possam compreender como é que se dá essas adaptações de acordo com a deficiência visual. Após entrar na escola pela primeira vez somente aos 12 anos de idade, uma criança com deficiência visual recebe todo o apoio e com muita dedicação vem conseguindo se incluir na sociedade. O debate sobre educação inclusiva sempre gera discussão. É possível o real aprendizado de um aluno com deficiência em uma escola regular? A história do menino Esdra com deficiência visual progressiva comprova que sim, principalmente quando existe profissionais bem preparados. Esdra já tinha 12 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula. Começou a estudar na EMF professor José Quirino Ribeiro, localizada na capital paulista. Ele sequer sabia diferenciar letras. Pronto, como vocês puderam observar nessa outra situação, o aluno tem baixa visão, ou seja, é degenerativo. Ele já pode estar também sendo incluído no processo do Braille, da alfabetização do Braille. Mas nesse caso aqui, como ele tem ainda baixa visão, o que os professores utilizaram foi o plano inclinado e as pautas das letras, da folha, ela é alargada e as letras também são maiores. Então, nesse caso aí, o professor pode usar também, o aluno pode usar a lupa, o telescópio, entre outros instrumentos que vão favorecer o processo de leitura e de inclusão, de acesso à informação desses alunos. E isso vai sendo pesquisado, sendo decidido, através do conhecimento da deficiência em si. Então, a partir desse conhecimento é que as decisões vão ser tomadas. Eu trouxe esse outro vídeo também para que a gente possa compreender melhor. A Beatriz nasceu prematura de cinco meses. Como sequela, desenvolveu a retinopatia, que a deixou completamente cega. Hoje, aos 11 anos, a estudante maneja com habilidade a máquina de Braille. A única dificuldade que tem é com a leitura dos pontos com a ponta dos dedos. Dificuldade que ela tenta superar todos os dias. Essa professora é quem ajuda a Beatriz não apenas a ler e escrever, mas também a desenvolver as atividades que complementam o conteúdo dado em sala de aula. É feito um acompanhamento junto com a professora da sala regular, tá? Então, ela passa antes a matéria para que a gente possa adaptar e conversamos junto a necessidade da adaptação ou não da atividade. A cada momento é um ganho, entendeu? Ela já está bem desenvolvida em relação à idade dela e ao conteúdo do Braille. A maior dificuldade dela, ainda no momento, é a questão da textura para ler os pontos, tá? Que não é uma coisa muito simples, porque é um pontinho do lado do outro. Na sala de aula, a Beatriz já está bem integrada com os colegas. Enquanto a professora passa os conteúdos, Rita dita para ela que escreve tudo na máquina de Braille. E ela tem ainda o apoio da Lívia, uma colega de classe. A gente se ajuda na sala, a gente aprende bastante uma com a outra, a gente fica junto, né? Bom, então, como vocês puderam observar nesse vídeo aqui em questão, o sistema de colaboração em equipe, né? Entre o professor da sala regular e o professor do atendimento educacional especializado. Como a professora do atendimento educacional abordou, é importante que o professor repasse o seu planejamento para a professora da sala, para a sala de recursos multifuncionais e a partir daí elas vão discutir se vai ser necessário ou não adaptar a atividade. Então, é esse trabalho todo que tem que ser construído em equipe. Então, a gente observa também que a aluna, ela tem que estar inserida e envolvida na interação com os demais colegas da turma. Então, é importante que essa inclusão, de fato, aconteça não apenas no processo de aquisição de informações, mas também com a socialização com os demais colegas. Então, é importante também, eu trouxe algumas dicas com relação a essa inclusão. Então, assim, no início do ano letivo, é importante que esse aluno, como eu já falei, ele escolha esse espaço no qual ele vai se sentir mais confortável para sentar. É importante que o professor saiba com antecedência qual é o tipo, né? Se ele vai receber aluno com deficiência e qual é essa deficiência. E, a partir daí, o professor pode planejar algumas atividades no sentido de fomentar esse processo de inclusão, como, por exemplo, o reconhecimento tátil dos colegas, dos professores. Então, isso vai ser importante para esse quebra de gelo, né? Para que os alunos também possam se aproximar desse aluno, possam também trabalhar em processos de, em equipe, em colaboração, como vocês estão observando aqui. Isso aqui é um trabalho em alto relevo, né? Na qual os estudantes estão trabalhando em equipe, utilização de maquetes. Bom, entre outros recursos que vai depender do tipo de necessidade que aquele aluno vai necessitar. Como eu falei, não existe uma receita pronta. Existe avaliação, existe diagnóstico, avaliação das necessidades. E, a partir daí, é que vai se operacionalizar esse processo de inclusão. Eu deixei também, na plataforma, alguns materiais disponíveis para você, professor, para você, professor, é que vai estar favorecendo esse processo de inclusão dos alunos nos conteúdos. Então, fica a dica aí para vocês se aprofundarem no texto. Essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês se aprofundem no texto e nos encontramos nas nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.